Então vamos agora para a lista dos 10 carros mais econômicos do Brasil. Vamos variar entre carros zero quilômetro e também carros semi-novos. Em décimo lugar temos um sedã, é o Renault Logan. O consumo dele com etanol é de 9.4 na cidade e 10.2 na estrada. Já com gasolina, o consumo é de 14 km por litro na cidade e 14,9 na estrada. Em nono lugar temos mais um sedã, dessa vez o Fiat Cronos Drive 1.3. Com etanol, o consumo é de 9.3 na cidade e 11.1 na estrada. Com gasolina, o consumo é de 13 km por litro na cidade e 15.6 na estrada. Em oitavo lugar temos o Ford Carrete e Sedan. Eles saíram de linha recentemente devido ao fechamento das fábricas da Ford aqui no Brasil, mas estão aqui na nossa lista representando os semi-novos. Com etanol, o consumo é de 9.3 km por litro na cidade e 10.8 na estrada. Já com gasolina, o consumo é de 13.3 na cidade e 15.6 na estrada. Em sétimo lugar temos o Fiat Argo Drive 1.0. O consumo com etanol é de 9.8 na cidade e 10.3 na estrada. Já com gasolina, o consumo é de 14.2 na cidade e 14.5 na estrada. Em sexto lugar temos mais um semi-novo, o Peugeot 208 Active 1.2. Com etanol, o consumo é de 9.6 km por litro na cidade e 10.7 na estrada. Já com gasolina, o consumo é de 13.9 na cidade e 15.5 na estrada. O Volkswagen Up 1.0 TSI aparece na quinta colocação. Com etanol, o compacto da Volkswagen faz 9.6 km por litro na cidade e 11.1 na estrada. Com gasolina, o consumo é de 14.1 km por litro na cidade e 16 na estrada. O concorrente do Up, o Fiat Mobi Drive 1.0 também aparece aqui em nossa lista. O consumo é de 9.7 km por litro na cidade e 11.5 na estrada. Com gasolina, o consumo fica em 13.8 na cidade e 16.4 na estrada. O carro mais vendido do Brasil, o Onix, também aparece aqui na nossa lista na terceira posição, na versão com câmbio manual de 6 velocidades. Com etanol, o consumo fica em 9.9 na cidade e 11.7 na estrada. Com gasolina, o consumo fica em 13.9 na cidade e 16.7 na estrada. O compacto da Renault também aparece aqui na nossa lista no segundo lugar. Com etanol, ele faz 10.3 km por litro na cidade e 10.8 na estrada. Com gasolina, o consumo é de 14.9 km por litro na cidade e 15.6 na estrada. O primeiro lugar vai para o Onix Plus 1.0 com câmbio manual. Isso mesmo, um sedã como o carro mais econômico do Brasil. Com etanol, o consumo é de 10.1 km por litro na cidade e 12.5 na estrada. Já com gasolina, o consumo é de 14.3 km por litro na cidade e 17.7 km por litro na estrada.